Olá, boa tarde. Está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro comentou pelas redes sociais a aprovação na Câmara dos Deputados do auxílio de 600 reais para 25 milhões de trabalhadores informais. Ele afirma que essa foi a categoria mais atingida pela atual crise. O auxílio terá duração de três meses. E o ministro da Infraestrutura falou com exclusividade à TV Brasil sobre a logística que está sendo feita no país neste momento de emergência do coronavírus. Acompanhe um trecho que a gente separou aí para você. O transporte de insumos para a saúde e de alimentos é fundamental nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Eu converso agora com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que vem ajustando toda a logística para garantir que hospitais, farmácias e supermercados sejam abastecidos. O senhor vem conversando diariamente com todos os setores, aéreo, ferroviário, rodoviário. Qual que é o grande desafio nesse momento? O grande desafio foi ajustar os vários decretos estaduais e municipais de quarentena. Vários governadores e prefeitos estabeleceram bloqueios e fechamento de todo o comércio. liberando, por exemplo, supermercado. Só que o supermercado não funciona sozinho. O transporte tem que funcionar para que a comida, para que o insumo chegue na prateleira do supermercado, para que o oxigênio chegue no hospital, para que o insumo para a hemodiálise chegue no hospital, para que o combustível chegue ao posto. Então a gente precisava ajustar porque os fechamentos eram completos. Então a gente precisou, primeiro, garantir que o transporte rodoviário de carga, que o transporte de carga ferroviário, aeroportuário, ia ser uma atividade essencial. E além disso, que todas as atividades de suporte para o transporte estivessem liberadas. Como, por exemplo, a borracharia, a oficina mecânica, a loja de autopeças, o restaurante da estrada, para que aquele profissional do transporte tenha suporte, possa exercer a sua atividade, tenha onde comer, tenha como fazer a manutenção do seu equipamento, do seu veículo e continuar, então, garantindo o nosso abastecimento. Ministro, o que o senhor diria para a população? Pode ficar tranquila quanto ao abastecimento? Pode ficar tranquila quanto ao abastecimento. O nosso sistema de transportes está funcionando. Nós não vamos deixar faltar o insumo, a comida na prateleira, o combustível, o medicamento, então, nós vamos manter esse sistema funcionando para que isso ajude, de alguma forma, no enfrentamento da crise. A entrevista completa você encontra nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.